E aí meu povo, o Rodriguinho falou lá na casa do BBB para os brothers que seu Instagram deve estar bombando de seguidores assim ó Meu irmão, se eu fosse tu, eu não falava isso não Quando tu sair tu vai ter uma surpresa, o pessoal que estava lá se ainda tiver uma sorte tua E a dona Irene se acabando de rir aqui ó E o Rodriguinho acho que está abalando aqui fora Quando você sair meu amigo, vovôzinho, você está Deixa seu like, se inscreve no canal para nos ajudar Tem mais vídeos sobre o BBB aqui É só pesquisar aí, Luke Dom Eu vou acompanhar o programa até o final e trazer os melhores momentos para vocês